O amor é o sentimento mais lindo, viver é mais que sonhar, é preciso amar e aprender A confiar, lutar é perseverar pelo seu ideal, sentindo a esperança de um novo amanhã Anunciar a salvação Toda luta tem sempre no final uma vitória Jamais declara aceito sua derrota Quem ama não desiste, vai até o fim Acredite Ainda que as dores sejam fortes Ainda que os problemas te suportem Pra tudo existe uma solução Toda luta tem sempre no final uma vitória Jamais declara aceito a derrota Quem ama não desiste, vai até o fim Acredite Ainda que as dores sejam fortes Ainda que os problemas te sufoquem Pra tudo existe uma solução Ainda que as dores sejam fortes Pode até o fim Ainda que as dores sejam fortes